E a Polícia Rodoviária Federal está fazendo uma operação para fiscalizar o movimento nas estradas. Isso para garantir a segurança de quem está pegando a estrada nesse feriado. Serão quatro dias de operação até segunda-feira e todas as rodovias federais serão fiscalizadas. Devido ao fluxo de veículos estar quase igual ao período pré-pandemia, a PRF voltou a determinar restrição de tráfego. Segundo eles, é esperado um fluxo de 20% a mais que o normal. A expectativa é que repita o que já aconteceu no feriado da independência, que teve um incremento da ordem de 20% de veículos transitando. Então, todos os anos, na verdade, isso se repete. Então, com o incremento de movimento, a PRF também reforça a sua atividade para evitar que ocorram acidentes graves. Nesse período, a PRF alerta aos cuidados que os motoristas devem ter antes de viajar. Precisa se planejar bem, ele precisa verificar se o veículo dele está em condições. Uma direção segura, ela começa antes mesmo de iniciar. A partir daí, seguir todas as normas de trânsito. Então, tem que viajar pensando que a alta velocidade pode gerar um problema grave. Então, tem que tomar todos os cuidados, seguir todas as normas para evitar problemas. Esse motorista acha extremamente importante a ação da PRF. Eu acho que é muito importante, né? Porque, além de fiscalizar, previne o pessoal que bebe e dirige. Eu acho que é muito válido isso aí. Eu acho que é muito importante.